Este capítulo é uma conclusão solene do mais importante conjunto de leis levíticas. Os preceitos que aparecem neste livro e no que se segue são repetições e explicações. O capítulo 26 contém uma sanção geral de todas essas leis, com promessas de recompensa em caso de obediência e com ameaças de punição em caso de desobediência. A bênção pela obediência a Deus é retratada nos versos 1 a 13. Nesta sessão, o dobro do espaço é dedicado a advertências em relação às bênçãos. A adversidade, o fruto prometido pela desobediência, é o instrumento que Deus usa, não para infligir vingança, mas para guiar seu povo ao arrependimento. A punição nacional se tornaria cada vez mais severa até que o povo confessasse a sua iniquidade. Observe a progressão nos versículos 14, 18, 21, 24 e 28. Após as advertências contra a idolatria, não guardar o sábado e a irreverência, o Senhor promete as seguintes bênçãos à nação se cumprisse os mandamentos. Chuva, fertilidade, produtividade, produção, paz, segurança, vitória sobre os inimigos, fecundidade e, acima de tudo, a presença do Senhor. Segunda sessão, a maldição pela desobediência, versos 14 a 39. A desobediência resultaria em terror, doença, conquista por inimigos, seca, esterilidade, feras, pestilência, invasão e cativeiro. Por outro lado, a desobediência persistente da parte de Israel resultaria em seu cativeiro por poderes do mal. 3. Restauração por confissão e arrependimento, versos 40 a 46. A última sessão do capítulo 26 prevê a restituição através da confissão e arrependimento da nação desobediente. Deus não abandonaria completamente o seu povo, mas lembraria das promessas do antigo pacto com seus antepassados. Tudo aquilo que fazemos, as nossas decisões e escolhas, trazem problemas ou trazem benefícios. Que, pela graça de Deus, decidamos bem, escolhemos bem para sermos abençoados, protegidos por Deus, mas, acima de tudo, para que a graça do Senhor nos acompanhe, aponte o caminho feliz nesta terra e uma vida mais feliz ainda na eternidade. Bênçãos para você. Bênçãos para você.